Recentemente, nós lançamos dois cursos. Sim. Certo? Então, assim, você falou que tinha todo um passo a passo. Depois que a gente divulga que já vai ter esse curso, tem como inserir as outras etapas? Tem. Tem como. Depende do processo. Você já abriu o carrinho, já vendeu, já fechou? A nossa venda não é feita através de um site específico. Ah! Que massa! Então dá para fazer tudo do zero. Dá para fazer. O que você fez fora do site... A gente só divulgou, na verdade, que iria até a turma. Total. Não dá para fazer tudo do zero ao zero. E outra coisa também que eu quero perguntar. Você falou com relação à questão de monitorar, a questão da audiência. Você, inclusive, citou aqui. Você viu que esse IFE o pessoal estava vendo muitos vídeos e foi um dos indicativos que você optou também por vir para cá. Eu tenho vontade de ir para algum lugar, mas eu não sei se essas pessoas... Eu não tenho audiência. Você tem vontade de ir... Uma pessoa e Maceió. Você tem vontade de ir presencialmente para lá? Isso. Entendi. Isso. E foi essas duas turmas que eu já divulguei. Certo. Aí é isso que eu queria saber. Poxa, já divulguei, agora tenho como inserir essas outras... Totalmente. Inclusive, se você fizer por esse método, a coisa acontece completamente diferente. Você já está vendendo? Já. Pois é, esse é um problema. Nada de errado com isso. Ah, eu divulguei, mas... Esse não é eficiente. Por que não é eficiente? Porque não tem o gatilho mental, não tem essa parada toda. É isso. Está tudo bem. Você vai aprender a fazer essa parada. Quando você aprender a fazer essa parada, você vai chegar lá vendido ou não. Não vai ter nenhuma dúvida se vale a pena ir, divulgar, aquela coisa toda. Você vai aprender a lançar e o cliente correr atrás de você, ao invés de você correr atrás de cliente, necessariamente. E aí Tchau.